Olá pessoal, e a Ayla, filha da Bárbara Evas, recebeu alta nessa segunda-feira 11 após ela se engasgar com amendoim e ter que passar por uma cirurgia de emergência que sirva de alerta aí para mamães de primeira viagem ou não Fiquem de olho, observem bastante o que o filho de vocês estão comendo Não ofereçam esse tipo de alimento, o amendoim, para os seus filhos A Bárbara Evas ficou de olho, viu que a criança estava com a respiração ofegante e levou ela imediatamente ao hospital onde fizeram a cirurgia nela para retirar os pedaços de amendoim, viu pessoal? E olhem só, a Bárbara mostrou que a Monique Evas chegou na sua casa para finalmente conhecer os netos, os gêmeos, Álvaro e Antônio que são as coisas mais lindas que eu já vi E eu acho eles muito parecidos, viu pessoal? Não sei se vocês acham também, mas lembrando que eles não são gêmeos idênticos Fala oi, bom dia pessoal Tô indo pra casa Tô ótima, indo pra casa Né? Ai, que coisa hein Agora vamos Pra casa E... Vê meus meninos, né? Primeira noite que eu durmo sem eles Meu Deus Vê o Nini Quem mais? A Tia Lu? Obrigado A Cris E a Neia? E a Joyce? Joyce A Cris A Cris E o papai? Papai Primeiro dia que eu tô dentro do estacionamento do hospital, tá? Eu já vou botar o sim É... Primeiro dia que os meninos tomaram banho sem a mamãe Que é a mamãe que dá Porque eu nunca tinha deixado ninguém dar banho Primeiro dia que dormi sem a mamãe Né, minha filha? Mas graças a Deus tá tudo bem E... Vamos para casa agora Vou chegar em casa, tomar um banho E já venho falar com vocês, tá? Mas dia normal hoje Programação normal Terçou Não, segundou, gente Segundou Bora trabalhar, todo mundo Eu, hein? Inclusive eu Tomar um banho E venho pra falar com vocês Porque eu tô sem tomar banho Tem mais... Tem 24 horas já Eu, Gustavo e Aila, sem banho Carinha de mãe acabada, né? Subi já pra tomar meu banho E... Colocar uma roupitinha Ai, hoje minha mãe chega De tarde Ai, menina Nossa, gente Eu sentei Não sei se essa roupa vai durar Eu sentada, não Hoje minha mãe chega Pra ver Eu conheci os meninos Pra ver a Aila E vou fazer da minha segunda Um domingo Porque eu tô precisando, né? Hoje Completam 14 dias, né? Que os meninos nasceram E foram 14 dias Tensos Olha minha barriga Eu não... Olha, gente Acho que eu nunca chorei tanto Em toda a minha vida Quanto ontem Meu Deus Que dia difícil Não só o dia, né? Desde sexta Que a gente tá Eu tô com isso na cabeça Tenho amendoim Tenho amendoim Tenho amendoim Mas sério Fiquei traumatizada É real Nunca mais quero ver Um amendoim na minha frente Olha que o pai dela Amo amendoim Mas nunca mais Sei lá Que em casa Pelo menos não vai ter amendoim Quem vier Saiba que não tem amendoim Tá? Nossa, haja coração Gente Chorei muito ontem E ficar presa com uma criança No quarto De um hospital E a criança com um ano E sete meses É difícil E ela acordou Da anestesia Super agitada Super agitada Eu tô no puerpere ainda, né? Mas acho que eu nem tive tempo Pra isso É... Lembra que no comecinho Eu chorei bastante Mas... Não tive tempo Muito tempo Mas tá tudo certo É... Ah, gente É isso Só vim falar com vocês um pouco É... Ela acordou muito Eu dormi na cama com ela, né? Ela acordou muitas vezes Chorando Acho que ela tava com medo, né? Não sabia onde tava e tal Mas, gente No final deu tudo certo A gente foi lidando com a nossa forma Lá do nosso jeitinho E deu tudo certo Graças a Deus Mais um livramento na nossa vida Ai, Timãe Tá tanta saudade, né? Olha lá, gente Gente Eles ficaram mais parecidos De ontem pro... Que loucura Olha aqui, gente Olha aqui Esse aqui é o Alvin É aquele ali Menos bochechudo É o Antônio Vontade de modê, né? Mãe ama, né? Vem lá Tchau Que agora eu vou apertar E vou morder eles Gente, tô sumidinha Porque tô agarrando Meus bebês lucros E tô resolvendo Um monte de coisa, né? E... Já já eu venho falar Um pouco com vocês Minha mãe já já tá aí também Chega Três e meia Lá em reprito Olha lá Olha lá, gente Olha lá 14 dias, né? Eu não posso falar Do lado deles Que eles escutam Minha voz Querem cola Olha lá A mamãe tá aqui Filha Ah, Bárbara Você dá amendoim pra ela Gente Eu não deixo dar amendoim Nem com casca Nem sem casca Nem nada Não dou uva Nem cortada Eu não gosto O tomatinho cereja Tem que partir É... Oi, minha vida Vem cá Vem cá Não, Henrique Vem cá É... Então eu não deixo Não deixo Só que Por um acaso Ela tava com amendoim Na frente No colo do pai E comeu É... E as... As pessoas em volta Dão amendoim, sabe? É... E a mãe fala que não Que não, que não Mas as pessoas dão Enfim Então assim Não importa quem deu Ou quem não deu O que importa É que aconteceu isso tudo Então Serve de alerta Pra todos Entendeu? Não dá nenhum tipo De amendoim, gente Não... Não... Não dá Não... E... Respeitem as mamães Que falam As mamães que falam Que não quer dar pipoca Não dá pipoca Também não dou pipoca Então assim É isso Não importa quem deu Quem deu Quem não deu O duro é que comeu E deu isso tudo Né? Mas ela tá ótima Ó Filha Toma um suquinho Com a Tia Lu Ó lá Gente, eu já enfiei Esse... Aí dentro tem remédio Já enfiei No TT Ela não quis Gente Ela não quis TT Já coloquei Já coloquei Em três tipos de suco Ela não quer o suco Eu não sei o que fazer Ó Fica um alerta também Pra essas bolinhas aqui De Natal Tá? Ó Todas as que estão meio saindo Tô tirando Porque a Ayla Ela cata Ó Tô tirando Vou guardar Pra depois devolver Né? Mas Só as baixas Né? Vou... Tô tirando Agora também vou ficar com isso na cabeça Porque ela vem aqui, ó E ela puxa Então agora eu vou tirar Acho que tiver saindo Olha lá quem chegou, gente Já tá com o netinho Quer dizer, já segurou um Agora tá com o outro Daqui a pouco vai abrir os... Vai dar presente pra Ayla Porque é assim que conquista ela Seu alvo E aí, mãe O que que cê achou dos seus netos? Cara, eles são muito lindos Só que eu tô confundindo tudo Tô na maior confusão aqui Eu não sei quem é Alva Quem é Antônio Mas cê viu que são diferentes Quando eles tão juntos Mas pegando um de cada vez A gente não sabe quem é quem Nas fotos a gente não sabe Sabe Um separado do outro Um, não sei Não sei Ainda não consegui Mas até sexta-feira Eu vou saber Pronto